Hoje é sexta-feira, bem-vindos ao Zoela meu povo, povo bom, povo de certeza, povo que vai, que está a decidir o seu futuro, povo que luta todos os dias, onde quer que esteja. Olá angolanos como eu, hoje é dia de Trumuno, hoje tem jogo da seleção nacional já apurada para o Cannes do Marrocos de 2025, mas que precisa de ganhar o Gana. Mas atenção, a seleção do Gana não é exatamente uma seleção fraca, a seleção do Gana está entre as 10 melhores, entre as 5, 6 melhores seleções do nosso continente, tendo já conquistado vários troféus continentais, equipas suas, o Ashanti, há alguns anos, a Xantitocotó, era um papão, depois como tudo vai mudando, vai mudando e agora não está essas coisas, mas o Gana tem muito bons jogadores e vai fazer frente à nossa seleção do futebol, já daqui a bocado vamos saber, vamos ao campo, vamos saber como é que as coisas estão a ocorrer. não, por favor, entremos para o campo para apoiar a seleção, não pensando que o jogo está a ganho, da mesma maneira que nós ganhamos lá há dois ou três meses no Gana, nós podemos, eles podem vir ganhar aqui, não importa se nos ganharem ou não, o que importa mesmo é que temos de jogar para ganhar, é bem melhor. Então, já disse bem-vindos, é hoje, é sexta-feira e estamos juntos para celebrar e refletir sobre temas que nos unem em comunicação. Hoje, o destaque vai para a relação entre a nossa seleção nacional e os adeptos que têm vivido um momento de verdadeira reconciliação. Nos últimos tempos, temos assistido a um apoio extraordinário vindo de todas as partes do país, um entusiasmo contagiante que reflete o orgulho e a paixão do povo angolano pelo desporto. Este é um exemplo claro de como o futebol não é apenas um jogo, mas sim uma força poderosa capaz de unir corações, superar diferenças e fortalecer o espírito de patriotismo. Vamos mergulhar nesse tema, trazendo histórias, análises e, claro, a sua participação, que é fundamental para tornar este programa ainda mais especial. Pois venha comigo, venha conosco, porque o Zoela, meu povo, está só a começar. Testo escrito por Olga Júlio. E, pois bem, nós hoje temos toda a vontade de ganhar o jogo. Nós somos, vamos ser, mais de 30 milhões de pessoas a torcer por Angola. Mesmo aqueles que são menos confiantes. A nossa seleção está boa. Eu sou o primo em primeiro grau do treinador da seleção nacional. O Mandelo Gonçalves, Pedro Gonçalves, né? O pai dele e o meu pai eram primos em primeiro grau. Então, não sei se vocês sabem, tenho avô, tenho avô, avô português, avô branco. Então, fiquem-se atentes que o trabalho está a ser bem feito. O mais importante agora é que no estádio, e aí a Federação está a facilitar, os ingressos estão mais baratos para que possamos ter mais gente a torcer. O que importa é que a nossa seleção está a jogar um bom futebol. O que importa é que as mentes e, sobretudo, o futebol, que a maior parte dos jogadores a jogarem no estrangeiro, trazem para Angola, melhorando substancialmente aquilo que já fizemos e já fizemos bem em anos idos também. Agora é hora de gritar, palanca negra, palanca legra. Vamos embora. As pessoas vão ao ginásio por diversas razões, que podem variar de acordo com os objetivos pessoais, estilo de vida e motivações individuais. Ariovano Stanislau vem e traz-nos um dia de ginásio. Afinal, oh, Dio, o que é que trazes? Duas das principais razões que impulsionam as pessoas a se exercitar em ginásios são a busca por uma vida saudável e a estética. A primeira motivação é a saúde, que é frequentemente reconhecida como uma das mais importantes. A prática regular de exercícios físicos contribui para uma série de benefícios à saúde, como a melhoria da circulação sanguínea, o fortalecimento do sistema imunológico, a redução do risco de doenças crônicas, como diabetes e hipertensão e a promoção de um bem-estar mental. José, quais são as principais motivações que observas nos alunos ao frequentarem o ginásio? Na verdade, são imensas observações quanto à frequência do ginásio, praticado de exercício físico, dentre quais podemos destacar algumas observações, como a questão de saúde, questão de diminuição de peso, manter a forma, ganho de massa muscular e recomendações médicas. Essas são as principais observações que temos feito à frequência dos nossos alunos para o ginásio. Percebes uma mudança de foco ao longo do tempo entre a saúde e a estética? Nesse caso, como é que se chama o pessoal que vem frequentar o ginásio? Aos atletas. Consigo sim, é notável essa mudança, tanto fazem questão de estética ou então ao alcance dos seus objetivos. Porque o cliente quando vem para o ginásio, por exemplo, tem uma motivação, vem para o ginásio que é trabalhar alguma coisa. Há aí um vídeo que tem passado, está nas redes sociais, em que há um professor que manda um grande rabo, eu tenho um rabo grande, manda um grande rabo e ele ensina às mulheres esses exercícios, fazem desenvolver os músculos das nádegas e as pessoas podem ganhar rabo. As mulheres, sobretudo, procuram isso, é aquilo, baixa, vai, não sei o que mais, e baixa, vai, 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 e depois começa a andar, vai, não sei quantos mais. Só que ele, ao ensinar às pessoas aquele exercício, ele está a começar a ficar com um rabo muito grande, mas bem afinado. O I é um grande rabudo, não está a dar conta, deve estar a dar conta, mas pronto, ele tem que exercitar e experimentar. Eu vejo isso, é complicado um homem estar ali, depois ele usa uma colar bem, 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 bem colada, colar, assim apertadinha, e ele fica ali, ai, meu Deus, um exercício para homem, esse exercício para aumentar a bunda, bunda. A atividade física é uma ótima maneira de aliviar o estresse e melhorar o humor, devido a deliberação de endorfinas, é de libertação. Vamos voltar agora para esta segunda parte desta matéria e vermos como a Dilvane se está a sair no ginásio. Vai lá. A atividade física é uma forma eficaz de combater o sedentarismo que na sociedade. A atividade física é uma forma eficaz de combater o sedentarismo que na nossa sociedade moderna ainda é um problema. Além disso, as pessoas que frequentam o ginásio em busca de saúde geralmente buscam um estilo de vida equilibrado, focando-se também numa alimentação saudável e no autocuidado. Por outro lado, a estética é uma motivação que não pode ser ignorada. Muitas pessoas sentem-se atraídas pelo ginásio com o objetivo de melhorar a aparência física, tonificar o corpo, perder peso ou ganhar massa muscular. Patrícia, uma fonte revelou-nos que és uma das referências aqui no ginásio por conta do excesso de peso que tinhas antes. Como é que foi esse procedimento para chegares até aqui? Não foi um processo muito fácil. Primeiro veio a aceitação, que eu estava acima do peso, porque durante muito tempo eu achei que estava bem. E eu dizia, olha, a gordinha exclusiva, tentava me aceitar, mas depois eu dei conta que aquilo é característica de pessoas que tentam e não conseguem. Então, primeiro foi a aceitação, trabalhar o meu psicológico, pensar que eu precisava de ajuda e procurar ajuda. Então, comecei o procedimento, comecei os exercícios físicos, comecei a equilibrar a alimentação, comecei a dormir mais, que são no mínimo oito horas e aí fui atingindo os resultados. Já alguma vez sofreu preconceito por conta do peso, não fazer exercícios físicos, sentiste em algum momento vergonha de procurar o ginásio porque estavas acima do peso? Já, já sofri muito, muito mesmo. Por quê? Porque o excesso de peso envelhece. De certa forma, eu estava duas vezes envelhecida, porque para a idade que eu tinha na altura e para o meu rosto e o corpo que eu tinha, não se adequava. Olá, Jorge, boa tarde. Olá, sim, boa tarde. O Jorge está tímido. Eu sou tímido. Jorge, diferente da Patrícia, o seu caso é de, eras muito magro. O que aconteceu? Qual foi, que transformação é essa que aconteceu na sua vida e no seu corpo? Certo. Como a minha colega acabou de dizer, eu era assim, magro. O que me levou a frequentar o ginásio é a não aceitação do meu corpo. Sim. Ai, meu Deus. Tinhas dificuldade em aceitar o seu corpo porque as pessoas gozavam, praticavam bullying consigo? Na verdade, não. Eu mesmo em si é que tive a decisão de começar a frequentar o ginásio, porque não aceitava o meu corpo. E através do ginásio, hoje em dia, aceito o meu corpo. Mas as pessoas alguma vez praticaram bullying consigo a dizer que eras muito magro, muito ou fininho, como dissemos na gíria, né? Dizemos na gíria. Sim. Algumas das pessoas faziam assim, bullying. E além de ser magro, eu era também baixinho. Já está para imaginar. Então, através do exercício físico, ajudou muito a melhorar o meu corpo. Salô. Salô. Eu não sei se a nossa produção fez de propósito em colocar-me a fazer esta matéria, porque eu não estou acostumada a exercícios físicos. Não tenho orgulho de dizer isso, claro, mas eu sou uma das pessoas sedentárias. E a praticar esse exercício físico, eu estou extremamente cansada. Eu estou muito cansada. Então, eu acho que isso é um castigo da produção. Salô, agora eu tenho uma curiosidade. Será que também fazes exercícios físicos? Será que costumas, pelo menos, andar de bicicletas aí no seu largo? Costumas a sair para caminhar, para correr? Conta-nos. Eu quero saber se este sofrimento hoje é só meu, ou também vais ter que passar por isso. Olha, já passei por isso, já passei por isso. Hoje, por exemplo, só para te mostrar, eu vou falar aqui, a câmera 2 vai captar, eu vou falar aqui na câmera 1, só para captar aqui, a área 2 vai, está a ver? Comprei esse coletezinho, essa camisola, que me vai permitir perder um bocado mais de abdômen. Ganhei nos últimos tempos, mas tenho de tirar isso por uma questão de saúde também, por uma questão de saúde também. E nós temos de... Toma lá, menina. Nós temos de nos mostrar da forma como nós temos de ser, não é? Como temos de ser. Olha, tu ainda tens um coxito de bunda, uns cox. Agora, quem está a precisar de mais bunda e pernas é a Liliana, não é? A Liliana é mesmo a nossa fininha, está vendo? Nossa fininha. É a Liliana. Tu também és magra. Mas ainda tens lá uma curva feita, não é chapa assim, está vendo? Agora, eu sim. Agora, retomei alguns exercícios físicos, exatamente por isso obtive aquele material que vieram entregar hoje aqui na TV Girasol e que vai nos ajudar a fazer muitas outras coisas. Agora, vamos para o estádio 11 de novembro. Vamos para o estádio 11 de novembro, onde o Vladimir Anselmo... O Anselmo tem que virar a bandeira para ele ficar... Anselmo Gaspar vai falar connosco agora e está no estádio 11 de novembro. Anselmo, vem cá, meu. Já há gente aí, o estádio já começa a ficar... Já tem gente a entrar, já começa a ficar completo para essa entrada. Boa noite, companheiro. Bem-vindo. Olá, Angola, Zuela comigo neste momento estamos para o Zuela e quase faltam menos de duas horas para o início desta partida Angola frente o Gana e o movimento é bastante bom que se faz sentir aqui no estádio nacional 11 de novembro. Já vê-se que os bilhetes ainda não estão esgotados. Quem não tem tempo, quem não teve tempo de comprar até agora, pode pegar, ainda pode vir para o estádio. Como vemos, tem muitos adeptos a conseguirem entrar e a pegar nos seus bilhetes. Porto, já estão abertos e já podemos começar há pouco tempo. Vimos a seleção do Gana a chegar com bastante clima de festa já dentro do autocarro. Um autocarro branco, dama com e conseguiram assim mostrar que estão animados e pelo que vimos vão lutar mesmo pela vitória. Mas o momento agora é para falarmos com alguns adeptos, eles que estão super eufóricos, preparados para este embate. Eu já tenho aqui um ao meu lado, está um bocadinho de Petro de Luanda, mas com o cascal da seleção nacional. Boa noite, fala para o Zuela, meu povo, fala conosco o seu nome, por favor. Boa noite, daqui é o King da Damba, realmente para Luanda. E sempre sento aqui no 11 de novembro a fazer a diferença, porque nós precisamos dessa força e essa energia positiva. Qual é o seu grande prognóstico para esta partida? Olha, na verdade o meu prognóstico é 3-0, dois golos de um balazola. E se o treinador não falhar, na minha perspectiva, dele me colocar o outro ponta de lança que é o Chico Banza, ele vai fazer o melhor, vai fazer o terceiro. Então, preparado para matar de festejo? De certeza, de certeza, não tem como, com o duro e mistura tudo, é uma harmonia e é uma festa. E é estupendo ver o pessoal aqui aderir a essa festa toda e é bonito, é bonito. Muito obrigado, era assim o adepto que chateou-nos tanto durante muito tempo para poder então falar aqui um bocado o seu palpite sobre o que vai ser esta partida. Outro, ao meu lado, tem no meu lado direito mais um, bem trajado à seleção nacional, a camisola de Lacatone, é atual, é a que estamos a usar esta temporada. É a melhor do mundo, a nossa seleção é a melhor do mundo atualmente. Agora, um prognóstico para este jogo, já que uma vez que já estamos apurados para o Cândido 2020. Bem, eu acho que nós tínhamos que apostar em jogadores que ainda não tiveram a oportunidade de jogar. Tínhamos que ver até que ponto o Banlazola está preparado para enfrentar esse desafio, visto que ele está há muito tempo sem jogar conosco. E em segundo lugar, eu acho que devemos meter o JBL, porque todo mundo vem por causa dele e eu acho que o treinador tem colocado ele apenas para nos dar uma certa animação. Tinha que apostar mais na sua... Tinha que apostar mais nele para ver se tinha... Agora que se uniu ao tal Chico Banza, vamos ter um grande festejo hoje no Estádio Nacional de Novembro. Claro, claro que teremos, né? Aqui o ambiente é muito bom sempre. Aconselho as pessoas a virem sempre cá no estádio. Nós temos transportes, temos... É para venham, é uma festa que vocês não fazem ideia, né? É bom por Angola, pelo país, né? Nós estamos a torcer. Força Angola e vamos que vamos. Boa, muito obrigado. Ouvimos assim mais um adepto. O clima, como notam nas imagens, é bastante festivo. Nós temos grandes adeptos aqui a torcerem pela Seleção Nacional. Embora já temos o passe carimbado para o Cannes de Marrocos, mas mesmo assim todo mundo opta por uma vitória. E mais ouvimos rumores de alguns que dizem que o Ghana, tal como chegou tão feliz e animado no seu autocarro, querem também prever uma derrota da Seleção Nacional. Mesmo assim, esta incógnita que nós ficamos aqui toda hora a nos perguntar mas será que Angola vai conseguir passar por este Ghana que já perdeu em casa? Aprovamos, então, logo mais às 20 horas aqui no Estádio Nacional de Novembro com transmissão da TV Giraçol. Salve, Gonçalves. Eu passo a bola para si. Zoala com o nosso povo. Claro que sim. Vamos zoalar contigo daqui a instantes mais uma vez. Viva Angola. Viva os Palancas Negras. Vamos torcer, torcer, torcer por toda Angola. Televisores vão estar ligados, gente colada aos rádios. Aqueles que estarão a trabalhar provavelmente terão um rádio mesmo muito, é mesmo muito, muito, muito importante para que nós possamos terminar essa campanha como nunca o fizemos. Só com vitórias, sem nenhuma derrota. Hoje é o Ghana. Não é fácil, mas é possível. Tem Kizango no Martes de Kifangondo e o que vamos ver e ouvir também é para refletir. Intervalo. Ninguém nasceu com terra aqui no mundo. Já encontramos. Eu já disse aqui que eu aprendi a praticar desporto, primeiro, como sempre tive a tendência de estar acima do peso, através da minha madrinha de batismo, que era professora de Educação Física, no INEF, a correr, a fazer pequenas corridas para ver se achava, e aquilo começou a funcionar. Depois, quando fui estudar a escola primeiro de maio, começaram a existir os torneios interescolares. E não tenho jeito para jogar futebol, mas foram fazendo provas para ver no que é que os alunos se adaptariam. E eu consegui adaptar-me para jogar handball. Daí que passo pelo Interclube e logo a seguir o Petro Atlético de Luanda, daí a minha fixação pelo Tricolor, o atual Ministro dos Desportos, dentro do seu caderno de encargos, está a colocar o desporto escolar em primeira linha também. Ou seja, muitos dos muitos bons atletas que nós tivemos a representar, variadíssimas seleções nacionais, variadíssimas modalidades, saíram das escolas. Isso parou de haver não apenas a Educação Física, hoje tem só a Educação Física, antigamente tinha ajustado uma atividade desportiva, uma modalidade desportiva e essas pessoas iam depois para os clubes e daí os clubes, os que tivessem melhor talento, os que tivessem mais empenho, tinham o benefício de representar a Angola em provas internacionais, em África, no mundo ocidental, na Ásia, enfim, nós tornámos-nos campeões africanos de basquetebol, de handball, enfim, era assim. Oxalá tudo continua. Todos nós já ouvimos histórias de como o desporto transforma a vida das pessoas. Com espaços desportivos também é possível praticar a inclusão entre os moradores e vínculos sociais. Os moradores do Mártires de Quifangondo, município da Maianga, denunciam uma empresa privada de querer demolir a quadra desportiva naquela zona para a construção de uma bomba de combustível. Zuela Liliana Vitor. Durante muitos anos, os moradores do bairro Mártires do Quifangondo, no município da Maianga, foram testemunhas do progresso de um sonho coletivo, o surgimento de uma quadra desportiva que prometia ser um centro de lazer e convivência para todos. Contudo, o que parecia ser uma conquista da população logo se transformou numa grande decepção. De forma inesperada, uma empresa privada teria tomado a iniciativa de invadir o local e sem qualquer aviso ou consulta à comunidade. O espaço não é de ninguém, é de Deus. Ninguém nasceu com terra aqui no mundo. Já encontramos. Assim, a quadra que havia sido idealizada para promover o desporto e o bem-estar dos moradores possivelmente será substituída por um estabelecimento de caráter comercial, deixando o vazio, indignação e frustração entre aqueles que viam na área uma oportunidade de desenvolvimento. Salô Gonçalves, atendemos o clamor do povo. Encontramos-nos no Mártires, no município da Maianga, onde este campo recreativo está a ser demolido para a construção de uma suposta bomba de combustível. Segundo os moradores, a bomba de combustível será da empresa Pumangol, mas o certo é que os moradores mostram-se frustrados porque é a única zona de lazer para jovens, crianças, até mesmo adultos. E nós queixámos-nos que vandalizaram o nosso terreno, ainda estão a defender o empresário, não sabemos quem é, não disseram-nos quem é e gostaríamos de saber a nível superior quem é que mandou vandalizar isso. Mas estão a vandalizar para colocar o quê? O que é que vão construir aqui? Querem colocar aqui um posto de abastecimento de combustível. Se é Pumangola, é uma empresa privada, é para fins lucrativos. Isso foi requalificado com o conhecimento do Conselho de Ministros. O Conselho de Ministros reuniu e deu-nos a conhecer que o Mar de Kifangondo seria requalificado. O Mar de Kifangondo foi requalificado e nós pedimos que aqui ficasse um local de lazer. E fizeram. E o bairro, há menos de dois meses, requalificou esses espaços que estão aqui a ver. Já querem destruir. Está aí essa tubagem aí que puseram. Isto é uma vandalização porque partiram o chão que já está requalificado. Nós não estamos de acordo com uma bomba de combustível por aqui. E, como podes ver, não existe mais lugar de lazeres aqui no bairro Marques do que Kifangondo. Então, se eles tirarem isso aqui, o pessoal daqui não fica contente com essa situação. Mas, sendo assim, eles dizem que vão continuar com seus trabalhos. A notícia nos caiu mal porque o que aconteceu foi uma invasão. Se fôssemos consultados, entenderíamos todos os motivos e o que é que levou a isso. A princípio, o bairro todo, esse é o único espaço que temos nesse momento. O bairro foi requalificado, ou seja, tivemos um processo de urbanização completo, mas não se pensou na parte desportiva. Todo o bairro, esse é o único espaço que se restou. Ou seja, se a nossa administração pensasse na população, se pensasse na juventude que temos aqui. Imagina que nós praticamos futebol e basquete no meio das ruas. E se partimos uma lâmpada ou qualquer coisa, nós pagamos, nós jovens pagamos. Seria bom se a administração pensasse nisso e nos colocasse aqui quadras dentro do bairro. Como nunca pensaram nisso, ou seja, a juventude nunca foi prioridade para a nossa administração, nunca foi. Quando vem invadir isso para tirar o que já temos, que sofreu agora uma reabilitação, que pensamos em acrescentar aqui balneários e outras coisas mais, quando vem invadir para tirar isso, não tem como reagirmos bem, ok? Não tem como reagirmos bem. Agora, eu gostava de voltar a ouvir um pouco do que aquele mais velho falou, do que ele disse muito concretamente. Meu realizador, por favor, dá-nos-á a ouvir novamente aquele mais velho. Por favor. Nós queremos que seja uma ação legal. Se fosse uma obra do governo, teria aqui um placar. Não tem aqui nenhum placar. Que obra do governo é essa? É mentira. Não é nada do governo. Se for do governo, nos põe aqui o placar e mostram-nos a maquete conforme o governo faz. E o governo precisa vir construir de noite. Como sempre digo, uma coordenação entre quem decide e dos decididos. Na verdade, o contrário. Quem decide o voto fica encafuado, atirado num canto sem ser consultado. Agora, é preciso lembrar que nessa parte, nessa parte toda, toda aquela parte daqueles bairros mais próximos à Baixa de Luanda, existem, existiam campos onde se praticavam futebol. No martes de Quifangondo, havia campos. Hoje tem uma academia, por acaso uma academia de 1º de Agosto, no martes de Quifangondo, onde o espaço foi aproveitado e é aproveitado. Tem uma clínica e tem uma parte onde os jovens aprendem a praticar desporto. Mas estamos a falar do desporto de um clube que associou uma parte do bairro para chamar a atenção dos miúdos. Vem cá, vem jogar futebol, se quiserem ser basquetbolistas e isso tudo mais. Muito bem. Agora, aquela quadra está na parte da rua principal da Ho Chi Minh. E quem vem do aeroporto, aquilo está à direita, quem vem do aeroporto, mesmo ao virar, do lado contrário, já no bairro Cacenda, há uma bomba. E aquilo deve estar mais ou menos a 200 metros, se tanto, do local onde querem colocar outra bomba de combustível. Se nós nos dermos conta, andando um pouco mais, passando aquele espaço onde está a quadra desportiva, nós vamos entrar pelo Largo das Heroínas, passar pelo Campo Manuel Berenguel, da Rádio Nacional de Angola, e logo a seguir, em frente à Rádio Nacional de Angola, há uma bomba de combustíveis. Aquilo está a menos de um quilômetro do local onde querem tirar a quadra desportiva. Se dermos conta, 100 metros depois da Rádio Nacional de Angola, existe mais uma bomba de combustível. Ou seja, naquele perímetro, e mais, se continuarmos, no primeiro de maio, na Praça da Independência, logo a seguir à estátua do doutor António Agostinho Neto, há outra bomba de combustível. Pois é, se fosse numa zona em que não existissem bombas de combustível, havia de se justificar. O que é verdade é que a antiga administração da Mayanga conseguiu chegar a acordo com um banco, o Banco BAE, e o Banco BAE investiu pela população num campo de jogos. Vou repetir, um banco comercial, o BAE, passa a publicidade, investiu a pedido da administração para que se fizesse ali um campo de jogos para que a juventude, nos seus momentos de folga da escola, disso e daquilo, pudesse estar ali. E aquilo é praticado. Vocês vão ouvir agora, vocês vão ouvir a população, as pessoas a dizerem, de onde saem pessoas para irem àquele campo para praticar desporto. Está certo que nós temos o campo colocado naquele local, uma bomba de combustível, daria empregos. Mas não é só isso. Não é apenas isso. É preciso haver e ouvir o povo. No dia 11 de novembro, os moradores reuniram-se, segundo os mesmos dizem ter, opiniões unânimes a favor da quadra desportiva e não de uma bomba de combustível. É o que ouvimos e é também para refletir e ver agora a Liliana mostrar-nos novamente. Nós tivemos reunidos, tivemos uma assembleia de moradores, no dia 11 de novembro, portanto, na segunda-feira, aqui, e os mais de 200 moradores que tiveram presentes, unanimemente, são pelo não das bombas. Querem que esta área permaneça exatamente como uma área de lazer. Eu estou aqui de 74 a 50 anos, não estou aqui hoje nem ontem. Nós queremos que seja uma ação legal. Se fosse uma obra do governo, teria aqui um placar, não tem aqui nenhum placar. Que obra do governo é essa? É mentira. Não é nada do governo. Se for do governo, nos põe aqui o placar e mostram-nos a maquete conforme o governo faz. E o governo precisa vir construir de noite. Os moradores ainda dizem que preferem uma quadra desportiva ao invés de uma bomba de combustível. Prefere uma quadra desportiva ou uma bomba de combustível? Exatamente, quer preferir uma quadra porque beneficia não só a mim, os mais menores e futuros estão a vir. Uma bomba de combustível, de santo da população, não seria uma mais-valia, mas sim uma quadra seria uma mais-valia. Claro que eu prefiro uma quadra desportiva. Nós crescemos aqui, antes esse espaço era vandalizado, nós já lutamos por isso duas vezes, nós já escrevemos para a administração, já fomos ao governo provincial, à cidade administrativa de Luanda, uns oito anos atrás, se não me engano. Ganhamos a causa, fizeram isto que é hoje um parque. As crianças, os jovens, todo mundo se diverte aqui. Qualquer uma atividade de lazer passa aqui. O Kudua fica aqui. Os moços do Prenda já não têm o Kudua. Então, todos os dias, eles fazem aqui deste parque, o seu parque de treino. Aqui não é só para que essas pessoas aqui, até os do Kudua, Cassenda, Maianga. Estão todos aqui, filha. Estão todos aqui, bairro militar, quer dizer, o único sítio seguro que vem treinar aqui. Agora, vamos tirar mais este parque daqui. Aqui passa a nossa conduta d'água. As condutas d'água passam aqui por baixo deste chão. Temos aqui aquelas coisas que põem palha e não sei o que, se a moça for aí no chão, vai encontrar. Agora, como é que uma obra do Estado vem enverdar isso à noite? Dona Branca vive nesta zona há mais de 50 anos. Lamenta o ocorrido. Caiu muito mal. Eu queria conhecer o senhor que comprou este espaço. Eu que digo que o espaço é dele. O espaço não é de ninguém, é de Deus. Ninguém nasceu com terra aqui no mundo. Já encontramos. Mas dizemos respeitar uns aos outros. Como é que nós não temos água, vamos receber combustível nas nossas casas e na torneira. Será isso é justo? Aqui é onde passam as bombas, os tubos, a tubagem de água. Agora vai passar a tubagem de combustível. Assim vamos viver como então. E também nós não precisamos de bomba aqui. Temos uma aqui próxima. Temos aqui uma aqui no vim. E temos uma na rádio. E todos os nossos carros, dos nossos filhos, nunca disse que a lhe empurraram porque não tem combustível. Vai sempre mesmo aí, vem cheio. Porque é o caminho, é o caminho dos serviços dele. Enche e vem para casa. Aqui não precisamos de bomba, mano. Se esse é as nossas casas, como é que nós vamos ser? Vamos dormir. Queremos água. Nós não temos água. Acompá-me e não... Graúdos, miúdos, todos concordam. É melhor manter a quadra. Agora, uma pergunta. Será que essa empresa que só atua à noite, colocando material, é uma empresa que está mandatada pelo Estado? Será que a administração da Mayanga tem conhecimento e está a administração do distrito urbano da Mayanga está a fugir com o rabo a seringa? Porque é mesmo importante perguntar-se isso. Consultaram as pessoas? Consultaram em quem votou? Que comparações é que podemos fazer aí? E que reflexão vamos fazer quando nós nos dermos conta que não pode ser legal que uma empresa só atue de madrugada? A empresa só vai fazer a obra de madrugada. Afinal, que empresa é essa? Afinal, que decisão é que foi tomada? Afinal, por que o povo não foi informado? Afinal, mas é importante que haja essa conexão, que haja esse encontro entre quem manda e quem cumpre ordens. Tal como disse aquela mais velha, põe no ar de novo. Muito mal. Eu queria conhecer o senhor que comprou esse espaço. O que diz o espaço é dele, o espaço não é de ninguém, é de Deus. Ninguém nasceu com terra aqui no mundo, já encontramos. Mas devemos respeitar uns aos outros. Como é, nós não temos água, vamos receber combustível nas nossas casas e na torneira. Será isso é justo? Claro que não. Intervalo. Joga a bola, isca a bola, os palancas vão ganhar. Quina Santos. Hoje, confiante na vitória da Angola, boa noite, minha querida. Olá, Salú. Muito confiante. Vamos fazer o pleno. Cinco jogos, cinco vitórias. Que assim seja. Assim seja. Destaques do Girasol Jornal. Está bem, vamos então conhecer-se à luz destaques desta edição. Boa noite para si que nos acompanha. O estádio 11 de novembro pode ter lutação esgotada daqui a pouco para o jogo entre a seleção de Angola e também do Gana. Comissão Económica esteve reunida sob a orientação do Presidente da República. A reunião do G20 arranca na segunda-feira com um forte aparato de segurança por causa dos presidentes Joe Biden e Xi Jinping. Na reportagem da semana, meio onde a exploração de madeira no pulmão de Angola. Não deixe de acompanhar essas notícias hoje, excepcionalmente, às 19h. Salú é um Xi. Coração. Boa jornal. Hoje mais cedo, devido à transmissão do jogo da seleção nacional que começa exatamente às 20h e que nós vamos transmitir para a Angola toda. Pois é. Estão dando aqui um pouco... Caté. Caté. Cristina Bernardo é uma senhora de 40 anos de idade que conduz um caminhão de recolha de lixo há precisamente 4 anos. A paixão pela condução surgiu quando ela varria a rua há 10 anos atrás e decidiu entrar numa escola de condução para culmatar a escassez de mulheres naquela área. A Cláudia Lopes acompanhou e participou de todo o processo de limpeza e da recolha do lixo. Nossa miss simpatia, Cláudia Lopes. Vamos para a rubrica Cidadão. Hoje a nossa rubrica Cidadão traz-nos nada mais nada menos que uma cidadã que tem feito muito em prol da limpeza daqui de Luanda. Mas antes de eu falar, seja o que for, vamos conhecer quem é a nossa cidadã. Até já. Tia! Como é que estás? Sim, estou bem. Está tudo bem? Tudo bem sim comigo. Diga-me o seu bilhete de idade. Eu sou a Cristina Antônio de Hernados, tenho 40 anos, sou natural de Malanjo, província do município de Cacuzo. Tia Cristina, diz-me uma coisa, como é que começou esse amor? Sei que conduz esses caminhões de recolha, tia. Como é que começou esse amor? Há quanto tempo é que conduz esses caminhões de recolha de lixo? Eu conduzo o caminhão de lixo há 4 anos. Onde é que veio essa paixão de conduzir o caminhão de lixo? Eu varri, eu varri durante 10 anos na rua. Então eu vi que a minha empresa não tinha menina caminhonista do caminhão de lixo. Então eu disse, vou à escola. Fui na escola, depois de ir da escola, apresentei minha carta no chefe e comecei a conduzir o caminhão de lixo, mas não é fácil. É mesmo muito difícil, mas quando você gosta de alguma coisa e você deseja, pede direção a Deus, então Deus te conduze. E quando eu passo na rua, crianças, mas todos admiram comigo, até quando eu entro já na minha empresa, eu vejo um dia alegre. Porque até a tia Cristina é toda pequenina, assim, da minha altura, num caminhão desse enorme. Como é que é, tia Cristina? Hum, como é que é? Assim, o caminhão é grande. Até quando eu estou dentro do caminhão, eu me sinto à vontade. Mas as pessoas fora pensam que eu sou grande. Quando me vejo lá descendo, é tão pequenininha esse caminhão, bem grande. Como é que você sente? Eu falo, não, me sinto bem. Porque é a coisa que eu sempre desejei, ser motorista de caminhão. A tia Cristina é toda vaidosa, pessoal. Olha aqui os brinquinhos. Ela está de batom. Eu nem estou de batom. Ela está de batom. Tia Cristina, sempre vaidosa. Vai trabalhar sempre bem bonitinha, né? Sim, eu sempre vou trabalhar sempre bem bonitinha. E quando eu chego no local de trabalho, não só quando eu também deixo para ajudar. Quando eu encontro fogo, também deixo, pego na pata, também ajudo os meus ajudando. Porque eu conceder os meus ajudando como meus filhos. Tia Cristina tem esposo, tem filhos? Tenho filho, tenho quatro filhos, mas não tenho esposo. Eu vivo separada já há cinco anos com a esposa. Então, eu mesmo, sou mãe, sou pai dos meus filhos. Trabalho nessa empresa Elisade. Consigo sustentar o meu filho, pagar a formação dos meus filhos, sem problemas nenhum. E nota-se pela cara da tia Cristina que ela gosta daquilo que ela faz. Não gosta da tia Cristina? Sim, gosto muito do que eu faço. Gosto muito do que eu faço. Eu sou peru, ela só falta de autógrafo. Eu sou peru, ela só falta autógrafo, né, tia Cristina? Olha, pessoal, mais do que falar, está a fazer. A tia Cristina, vou andar consigo no caminhão de recolha. Tá, tá bem. E vais ensinar-me como é que se recolhe o lixo, né? Tá, tá bem, vamos. Vamos passar? Vamos passar, né? E lembrando, pessoal, ela é a tia da limpeza. Quem faz o lixo somos nós. Abriu o solo agora, pessoal. Agora a pergunta que nunca se quer, aquela tia Cristina, trabalhar debaixo desse solar dente, não deve ser fácil? Não, não é fácil, não é fácil. Só tem coragem e gostador daquilo que você faz. Então tudo corre bem. O segredo é eu gostar daquilo que a gente faz. Eu como gosto muito do meu trabalho e a tia Cristina gosta muito do seu trabalho. Vamos unir forças. Como a rubrica Cidadão é, tá falando, tá fazendo. Tia Cristina vem aqui. A gente vai no VoptVupt e voltamos já, assim, bem uniformizada para a gente trabalhar. Pessoal, já estou pronta, prontíssima. Vou chamar aqui a Tia Cristina. Tia Cristina, vem. Tia Cristina, estou aprovada. Meu Câmara, Borges, por favor, filma aqui. A Tia Cristina aprovou. Estou linda? Vamos trabalhar, tia? Vamos, vamos trabalhar. Vamos fazer a recolha do lixo? Vamos fazer a recolha do lixo. Assim, bora, pessoal. Vamos, vamos lá. Para dizer-vos, pessoal, que esse trabalho não é fácil, é cansativo, mas eles fazem com amor. Dizer que esse pessoal não são o pessoal do lixo, são o pessoal da limpeza. E dizer-vos que está um calor terrível e eles trabalham assim de forma diária, para garantir a limpeza aqui na nossa cidade de Luanda. A Tia, telespectador, o nosso muito obrigada pelo carinho da sua audiência. E a Tia, Salud Gonçalves, vou chamá-los agora. Vem, minha família. A Tia, Salud Gonçalves. Uxê! Uxê! Coração! Olha lá, uma senhora que conduz um caminhão de recolha do lixo da Elisal e a Cláudia sempre habilidosa, nossa simpatia. Mas hoje, hoje é sexta-feira, dia de quizombar, dia de sair para dançar, para abater o estilo. Depois do jogo de Angola, há muita gente que se vai divertir em casas noturnas ou mesmo nas suas casas, enfim. E é exatamente isso que vamos ter agora. Agora, vamos voltar no tempo em que o Ailton vai nos contar coisas que foi descobrir e para relembrar. Baza Puto! Estamos no mês da Dipanda. Nada mais justo do que falar da música angolana, da influência que a música exerceu na vida dos intelectuais da época. E recordar que muitos deles foram referenciados na canção política. Quais são os grandes artistas do seu tempo? Existem várias discussões sobre a origem do semba e da macemba e tudo recai para os tempos mais recentes, sobre a quizomba dança e a música. Provavelmente o tio Salud deverá conhecer um pouco mais de um gola-ritmo. Dos quiesos. Dos jovens do Prenda, do Ouro Negro, Mestre Camosso, Óscar Neves, Lourdes Vandunem, Belita Palma, David Zé, Urbano de Castro, Alberto Tetalando, Artur Nunes, Calabeto, Santocas. Falar de música é falar também de dança. Quem ainda se lembra do mais velho Mateus Pelé do Zangado? De João Cometa? E de Joana Pernambuco? Grandes passistas e damas que afastavam convivas das pistas de dança, como bem cantou Dom Caetano. Acordem as memórias e relembremos de outros passistas de outros tempos, Nelson Brilha, referência dos anos 80 e 90, ou mais recentemente de Paim e Calado Show. Obrigado a todos, quero mandar um grande abraço. E aí Elton, sim senhora, muito bom, para preparar uma sexta-feira mesmo assim, quero mandar um abraço para o João... Ajuda aí, Eufrates, João... Agora é o Eufrates que tirou a anotação. Sim... Ah, está bem, está bem. Não está, não está nada de feliz aniversário, não faz mal. Da END, trabalha na END e muito obrigado por tudo. Daqui a instante o jornal, então... É a segunda-feira. END END Tchau, tchau.